O que é o Cleiton? O que é o Cleiton? O que é o Cleiton? Olha como mostra o CRB, vai pressionando, tirando espaço no Cleiton, já está marcada a falta. Olha o Cleiton, levantou a cabeça, saiu. Bom passo aqui buscando o Héctor Machado. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Agora é a vez do CSA, boa bola com o Clayton, vai carregando, bola na frente pra fazer o gol. Tchau. 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 Vai do Clayton, bateu pro co... Tchau.